Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, infelizmente aconteceu algo muito chato aqui no meu aquário plantado. Eu acabei perdendo o primeiro alevino que cresceu bem e acabou morrendo na nossa criação de lebiste. E o que eu acho que aconteceu? Bom pessoal, o aquário está com os parâmetros ok, não teve nenhuma grande mudança. A gente fez um desmonte, remontou, mas a gente aproveitou a própria água, aproveitou as mídias que já estavam no aquário. Não teve alterações significativas de temperatura, de pH, os parâmetros se manteram. Mas ontem aconteceu algo aqui, foi burrice minha mesmo, sabe? Sabe aqueles mosquitinhos que ficam voando perto da lâmpada, que caiazinha e eles ficam andando? Tinha um monte aqui e eu acabei jogando veneno neles. E eles caíram no aquário pessoal. É, eu tentei tampar o aquário, mas quando eu vi já tinha caído 2, 3. E por mais que tenha carvão ativado no meu aquário, né? Eu acredito que talvez esse veneno possa ter contaminado a água. E esse lebiste deve ter bicado, mordido ele. E eu acho que ele acabou se contaminando e faleceu. É uma hipótese, tá? Eu não tenho certeza. Não tem como eu ter uma certeza do que aconteceu, porque eu teria que levar o peixe para o professor Antônio, por exemplo, e secar o animal para ver se tem algum traço de veneno nele, o que foi. Mas eu tenho quase certeza que foi isso. Porque a água acaba segurando esse tipo de aerosol. Então, é algo que foi burrice minha. E eu acho que a gente tem que assumir quando erra, na verdade. E um alerta para vocês tomarem muito cuidado com esse tipo de produto aerosol. Principalmente no verão, que a gente acaba tendo muito mosquito, muita coisa na casa. E a gente pode acabar contaminando o aquário. As medidas que eu tomei para reverter isso, na verdade, já tinha, né? Que é o carvão ativado no aquário. E o carvão, ele pode retirar, né? Esse tipo de veneno contaminante da água, ele acaba retendo. Porém, eu acho que por ele ser filhote, por ser pequenininho, ele acabou morrendo. Só ele morreu. Então, eu estou observando o aquário, os demais peixes. E, por enquanto, só ele que, infelizmente, ela, na verdade, né? Acabou falecendo. E o aquarismo é assim, né? Não estou justificando o meu erro. Mas, infelizmente, errando o que se aprende. E a gente, junto, vai compartilhando nossas experiências e vai crescendo mais no hobby. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Que ajude vocês a não passar por isso. Vamos ver, né? Eu acredito que não está morto ainda, né? Mas ele está num estado, assim, que eu acredito que não vai acabar se recuperando. Compartilhe aí o que vocês acham. A experiência de vocês, que é muito importante. E até a próxima, pessoal. Falou. Bad Boy on the Track Tchau.